27 anos se passaram desde a morte do herói Rimmel. Estamos em Worm, uma cidade comercial nas terras sem cair. Eu já vi isso, irmão. Eu mandei já pra eles. Ah, aquelas já estão do mesmo tamanho. Eu vou fazer uma coisa mais fácil. Eu acho que é um negócio de roupa, água e água e água. O que é que você achou? O que você achou de freirem? Um negócio de roupa. Isso é o que eu estou escondendo. O que você achou de freirem é muito longo. Não há coisa assim. Não é nada legal. Vamos comprar um pouco mais. Você já está. O que você usa? O que você usa é só um bebê? Você já está. Você já está. Você já está. Mas... Nós não temos um pouco mais. Então... Vamos lá. E aí, Hoka Iberio? Cara, é pior que imagina, tipo Você viver tanto tempo assim Moleque, eu ia virar uma acumuladora De tanta coisa que eu ia ter Ah, é pior que eu ia ter Será que eu comprei isso? Ela é tão velha e não é rica ainda Mas é que ela deve gastar tudo, né? Mariana, você também está torcendo Para o Rodriguinho ganhar o BBB? Espero que ele saia amanhã O cara falou do Hariel, mano Não pode, né? Então, eu vou te dar uma pergunta Então, eu vou te dar uma pergunta E aí, eu vou te dar uma pergunta Eu não tenho nada de fazer E aí, eu comiço Então, eu vou te dar uma pergunta Eu vou te dar uma pergunta E aí, galego2217, muito obrigada pelos 4 meses, caróis, muito obrigada. Descreveu uma mensagem que me odeia. E aí, os caras tomando uma erguilha, olha isso. Caraca, a galera é totalmente ao contrário do que eu tentei. Cara, pior que eu não fumo nada. A única coisa que eu já fumei foi na erguilha e aí eu fico tossindo uma merda. Oh, pingolino, nós aqui é você, permesa? O que é que eu já fico? Eu sinto muito bem. Eu não sei se... Eu não sei se que eu sei. Eu penso que eu tenho que ir para um dia sempre juntos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se você tem que ver. Então eu sei que você vai saber por aí. Eu acho que eu sei que você vai saber. Eu sou uma coisa que eu sou. O que é isso? Ah, ela comprou pra ela! Awww Bonitinho . . . . ingeriormente, acredito que você pudesse em aprender. . 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 Cara, falando em presilha, nada a ver, mas eu perdi meu laço branquinho, cara, gostava tanto dele. Eu acho que eu deixei na casa da Biela. Eu acho que só sobrou esse aqui, ó. É prestigio. Ok. 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 16 anos já? A magia para matar pessoas. 27 anos que passaram desde a morte do herói nê, viu? Grou o bico nas terras que não caem. O Mário não entendeu? Nos peitos? Entendi, né? Mas já é a vida. Se ela não vai ficar velha, ela não vai querer ficar nada. Se ela não vai ficar assim. E eu diria que ela até ficaria mais feliz, não dando nada. É assim. Ah. 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 É isso aí. O cara, ela é muito fofa. 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 E como ela é muito fofa. E como ela pretende derrotar ele? O cara, ela é muito fofa. 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 Outro apastado. Não tô... não tô... Não tô tendo muita confiança, cara. Não tô tendo muita coisa. Não quebra, claro. Não tô tendo muita confiança, cara. E aí? Sim. Minha, eu te dou um pouco. Bem, eu vou te ajudar. Não, eu vou te dar uma boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha só a música. Muito vibe. Tchau.